E aí pessoal, aqui é o Leo Miller e você está assistindo a mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resumo fresquinho com as principais notícias do mundo da tecnologia. No programa de hoje, falamos sobre a polêmica em volta da existência ou não do Mi Mix 4 e também da chegada em grande estilo da Amazon Alexa ao Brasil. Temos ainda as novidades sobre o Google Pixel 4 e a gente fala também sobre a possibilidade de um macOS da Apple estar roubando dissidentes do Windows 7 e fazendo também o Windows 10 crescer menos. Por fim, uma notícia maluca do dia, um cara está processando a Apple lá na Rússia porque a empresa teria feito ele se tornar gay. Deixa aquele like da confiança se você acha que esse vídeo vai ser bacana e agora vamos direto para as notícias. Um relatório da Net Applications mostrou que dissidentes do Windows 7 estariam migrando em massa para o macOS da Apple. A empresa fez essa afirmação com base em dados de crescimento dos principais sistemas operacionais do mundo nos últimos meses. Enquanto o Windows 7 tem perdido usuários rapidamente, agora que a Microsoft encerrou oficialmente o suporte para esse sistema, o macOS estaria crescendo muito mais rapidamente que o esperado. Do outro lado, a migração mais lógica que seria sair do Windows 7 para o Windows 10 não parece estar acontecendo 100% das vezes. A Net Applications afirma que o Windows 7 está perdendo muito mais usuários do que está sendo registrado de crescimento do Windows 10 em setembro. E é nesse mesmo período que o macOS tem registrado um crescimento atípico. Claro que não dá para afirmar que essa migração está acontecendo de fato dessa forma, mas os dados dão a entender que é realmente esse o caso. E já que a gente está nesse assunto, vamos para a enquete de hoje. Você migraria do Windows para o macOS caso pudesse comprar um computador da Apple ou você não tem qualquer intenção de abandonar o ecossistema da Microsoft nesse momento? Responde para a gente aqui e amanhã eu trago o resultado. Na enquete de ontem eu perguntei qual novo Surface você tinha gostado mais entre os principais lançamentos da Microsoft no evento de ontem. 40% da galera que viu o vídeo de quarta disse que o Surface Pro X é o mais interessante. O Surface Neo e o Duo dividiram a preferência do restante do pessoal, cada um com cerca de 30% dos votos. Sabe aquele ditado que a sua avó fala o tempo todo, eu morro e não vejo tudo? É sobre isso que a gente vai falar agora. Um rapaz russo está processando a Apple nos tribunais porque, segundo ele, a empresa o teria transformado em gay. Se isso realmente fosse uma possibilidade, você estaria se perguntando como que isso aconteceu, não é mesmo? Então escuta aqui que a história é bem absurda. Ele baixou um app para criptomoedas no seu iPhone e um tempo depois recebeu uma transferência no valor de 69 gay coins. Junto com as moedas tinha uma mensagem de um cara desconhecido, não julgue sem experimentar. E o que o cara fez? Ele foi lá e experimentou, surpreendendo um total de zero pessoas. A experiência não parece ter sido ruim, mas ele acabou numa grande confusão. Namorando agora com o cara há dois meses, ele se vê numa situação em que não sabe como contar isso para os pais. Aí ele acusou a Apple, só porque o app estava na App Store da Apple, de ter manipulado ele em direção à homossexualidade. Um processo como esse dificilmente seria aceitado por um juiz minimamente sensato aqui no Brasil, mas já marcaram uma audiência para o cara lá na Rússia para daqui duas semanas, ou seja, o negócio vai para frente. A gente pode achar essa história toda absurda ou mesmo engraçada, mas a situação é que a homofobia lá na Rússia é uma questão seríssima. Pessoas são caçadas literalmente nas ruas e você pode entender um pouquinho mais dessa situação vindo da nossa notícia completa, que está linkada aqui embaixo. A Google não tem a menor ideia de como guardar segredos antes de fazer lançamentos de celular. Eu digo isso porque o Pixel 4 e o Pixel 4 XL já vazaram de novo e agora praticamente todas as especificações foram reveladas. Melhor do que isso, uma imagem aparentemente oficial da Google vazou trazendo uma tabela com os detalhes desses aparelhos, o que confirmou uma série de rumores e vazamentos anteriores. Os celulares devem ter telas de 5,7 polegadas e 6,3 polegadas. O menor terá resolução Full HD e o maior vem com 2K. O chipset é o Snapdragon 855 combinado com 6 GB de RAM. A Google vai oferecer alto-falantes estéreo nos dois modelos, bem como o desbloqueio facial e também os gestos aéreos Motion Sense. Você pode conferir mais detalhes sobre esses celulares na nossa notícia, é claro, completinha lá no nosso site. E essa história do Mi Mix da Xiaomi? Ora dizem que ele não existe, ora falam que ele pode aparecer e todo mundo fica sem saber absolutamente nada. O caso é que depois do lançamento do Mi Mix Alpha, um executivo da Xiaomi foi às redes sociais e disse que essa linha não teria outros dispositivos lançados ainda neste ano. Aí os fãs não ficaram muito felizes com a ideia de não ter um Mi Mix tradicional à venda neste ano. Afinal, o Alpha será um aparelho conceitual e com unidades limitadas no mercado. Eles serão caros e nem todo mundo vai poder comprar. Depois da polêmica, o mesmo executivo voltou para explicar a situação. Abre aspas. Eu nunca disse que não haveria um Mi Mix 4 e eu não estou confirmando que existe um Mi Mix 4. Fecha aspas. Com essa nova fala, dá para entender que a possibilidade de um Mi Mix 4 existir ainda está no ar, mas ninguém está autorizado a falar sobre isso. Seja como for os rumores de que um novo top de linha da Xiaomi apareçam neste ano, continuam surgindo na web e esse poderia muito bem ser o esperado Mi Mix 4. E a Amazon continua com o seu plano de expansão no Brasil. Depois de a empresa trazer para cá o Amazon Prime com vários benefícios e um preço muito competitivo, chegou a vez da Alexa desembarcar no nosso país. A assistente digital da empresa agora entende e se comunica em português brasileiro e várias empresas nacionais já lançaram skills para ela. Essas skills são um tipo de aplicativo que conectam a Alexa a serviços de outras empresas ou mesmo produtos. A Amazon também já começou a vender por aqui produtos da sua linha Echo para trazer a Alexa junto com o seu hardware nativo. Inicialmente o Echo Dot e o Echo Show 5 estão à venda, mas outros modelos devem chegar em breve. Além disso, marcas como Intel Brás, Bose, LG, Sony, JBL e Yamaha i-Positivo vão lançar produtos com a Alexa integrada aqui no Brasil. O preço do Echo Dot na loja brasileira da Amazon, nesse momento, é R$ 249 e o Echo Show 5 sai por R$ 449. Ambos os produtos estão com descontos e podem ficar mais caros a partir do mês que vem. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 3 de outubro de 1983, foram publicados os primeiros estudos sobre a descoberta do vírus HIV, o causador da AIDS. Os artigos apareceram na revista Science e tinham como autor principal o virologista francês Luc Montagnier. Então é isso, pessoal. Essa foi a edição dessa quarta-feira do Hoje no Tecmundo. O nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, aqui no nosso canal, bem no finzinho do dia. Confere os links e os tempos de todas as notícias que a gente deu aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha esperto pra gente e até amanhã.